Ontem em Laguna para celebrar o padroeiro Santo Antônio dos Anjos na Trezena. Uma tradição com mais de três séculos. Uma celebração ao santo considerado casamenteiro. Uma história que é repassada de geração em geração na família dos santos. Minha mãe costumava dizer que deixava de cabeça para baixo, né? Para arranjar um pretendente. Então isso já vem de tempos na família. Passando agora para os pequenos. Ah, com certeza. Agora os pequenos vão seguir em frente, né? Igreja lotada para ver uma missa diferente. Rezada em latim. Oi, irmãos. Ó Deus que Deus quer adivinar meu sangue. Eu já tinha vindo outras vezes, mas venho na missa, mas na Trezena é a primeira vez. Muito bonita. Essa é uma cena que se repete todos os anos. É tanta gente para adorar Santo Antônio que não cabe todo mundo dentro da igreja. A festa existe desde a fundação do município de Laguna. Por isso mesmo, a história da cidade, de maioria católica, é marcada por fé e devoção ao padroeiro. A quem são atribuídas muitas graças. Ele é milagroso, Santo Antônio. Você já teve alguma graça por intermédio de Santo Antônio? Eu tenho muitas graças alcançadas, né? Graças a Deus. Reconhecimento dividido, sim. Aos santos, fiéis se apegam para fazer a intercessão. O milagre vem ainda mais do alto. E o que é bonito é que eles sabem que toda a centralidade de nossa fé, temos Santo Antônio como um advogado, como um protetor. Mas quem dispensa realmente as graças é Jesus. Dona Terezinha, uma devota, que garante ter visto o milagre. A cura do sobrinho, que sofria com mobilidade reduzida. E ele fizesse o milagre que ele se levantasse e dali pra frente não caísse mais. Aí eu peguei na mão dele, mandei ele se levantar, ele se levantou e nunca mais caiu. Já estava com só 40 anos, já está casado, tudo. Mas aí eu peguei uma promessa pra ele aqui. Aí eu vou de joelho dele, das portas, da porta, até lá no altar de Santo Antônio, com a vela acesa na mão. Relatos que explicam o carinho por Santo Antônio. Que fortalecem uma relação que em Laguna já tem mais de 340 anos de história. É uma festa de cunho religioso, mas também histórico e cultural. Pelo número de anos que acontece esse evento aqui em Laguna, né? É profissão de fé e que atrai bastante pessoas, principalmente religiosas, mas não só de Laguna, como de toda a que está mais próxima de nós, né? No fim da missa, outra tradição. Os fiéis levam as flores que servem de adorno à imagem do santo. Uma bênção levada diretamente pra casa. É uma tradição do pessoal levar uma florzinha de Santo Antônio? Uma flor. A minha eu levo pra fazer chá. E uma eu levo pra secar até o outro ano. Essa aí tá abençoada, essa flor. Ah, sim. Bem abençoada. E a fé se renova por mais um ano, com todos os seus mistérios difíceis de explicar. A novena é uma coisa, assim, muito interessante, sabe? Ele mexe muito contigo, entendeu? A fé, né?